O programa Esporte Campeão esteve na quadra de basquete que fica na orla de Pajussara para acompanhar mais uma etapa da Copa Eduardo Canuto de Basquete 3x3. Atletas de time do bairro do Benedito Bentes e do município de São Miguel dos Campos estavam presentes para a competição, além de representantes da UMJ e do CRB. Mas infelizmente a etapa precisou ser adiada devido às fortes chuvas e o alagamento da quadra. Aproveitamos o ensejo para conversar com um dos atletas do time do Caetés de São Miguel dos Campos e ele falou da participação na Copa. Toda vez que a gente tem a oportunidade de ir para fora com o time a gente pega ela e abraça e vem para jogar sempre porque é sempre uma ótima experiência para a gente que veio do interior e o esporte está crescendo muito lá. E Andro Passos joga na posição de ala da UMJ e comentou sobre a participação da equipe na Copa bem como a importância de estarem todos em sintonia em busca de um bom lugar no pódio. Ele aproveitou a oportunidade para agradecer ao Eduardo Canuto por dar visibilidade ao Basquete 3x3, que precisa ganhar mais adeptos em Alagoas. A Copa de 3x3 do Eduardo Canuto tem sido crucial para o desenvolvimento do basquete, para a própria divulgação do basquete em si. Eu posso dizer até que da nossa equipe mesmo, do EMJ, tem pessoas que foram fruto desse projeto do Inter Barrio, dessa Copa de 3x3. Então é sempre uma honra estar participando, estar propagando o basquete, estar mostrando que o basquete é para todos e eu acredito que tem tudo para dar certo. É um projeto muito bonito. Ainda em julho, esta etapa na quadra da Pajussara será retomada para que assim os atletas possam competir. Viva o Campeão! Oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o EMJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.